olá amigos do youtube tudo bom galera vim aqui mostrar rapidão aqui o meu sistema é o peixe está com a boca pra cima não sei se está faltando oxigênio não questão pequeno ainda mas eu fiz o samuca deixei três entradas também três saídas só que ele fica eu boto ele para baixo ele fica só borbulhando é só borbulhando e mesmo assim o peixe fica com a boca pra cima agora eu faz um tempo que eu já botei ele assim ó ele fica entrando o ar e saindo e daí dando ondas né vamos ver se melhora eu acho que vou ter que soltar os outros aqui a galera eu vim fazer esse vídeo na real é para mostrar um pouquinho do filtro lá rapidão que um amigo do youtube mencionou aí perguntou como é que é meu filho então eu vou postar lá para vocês verem como é que é tá certo já volto aí com vocês bom então galera esses aqui são meus filtros ó esse aqui são os decantadores eu fiz pequenos 50 litros cada um eles estão vindo com cano de 50 do tanque esse é provisório na real eu vou trocar né vou fazer tudo tudo de 100 né ou de 75 vamos ver galera aqui eu botei um uma peneira tão vendo ela sai fora eu limpo bem simplesão de fazer eu tô com o pé quebrado aqui tá meio ruim de se mover aqui galera mas olha só bem simplesão ó tão vendo sujeirinha hoje eu já dei uma limpadinha aqui galera quando eles estão bem cheio a cada 15 20 dias eu pego e abro esse resisto que eu também tenho que encanar mas é que eu não vou encanar porque na verdade eu vou fazer isso aqui tudo novo de cimento né galera eu vou dar uma descarga aqui dá uma mexidinha lá dentro aí eu dou uma mexida lá dentro que fica acumulado no fundo eu na real ela tá bem limpa ainda hoje porque eu eu dei uma limpada ontem e acabei esquecendo de de filmar né não é boa cai não tá tá bem limpinha hoje e fecha aqui abre a outra lá vamos ver isso dá uma abertura na ponta aí tá bem limpinha vamos ver ó essa aqui já tá mais suja tá mais tá vindo verde verde água ó isso que eu limpei ontem né aí eu sempre dou uma mexidinha com o pau aqui eu tenho um ajudante aqui eu morei a seca hoje hahaha esse aqui é o caio aí deu boa caio fecha é assim eu consigo trocar água do 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 dos dos decantador né do água do tanque né eu consigo repor água nova um pouco a cada eu na verdade aqui a cada mês eu faço uma troca né baixo um pouco e e coloco nova vou mostrar mais lá lá na frente então amigos sai dali percorre aqui eu tinha feito um cavalete para aquelas bombona verde mas só que era para esses tanques aqui atrás é mas não deu certo aqui então aqui são meus filtros né camas de cultivo filtros o filtro na verdade ele último lá ele não tem carvão ainda não botei carvão nem arena em brita em em mídias nenhuma nada tá só esse aqui tem tijolo até em cima esse aqui tem em cima essas plantas aqui que eu não tô lembrar do nome agora me deu um branco é eu tava cheia hoje de manhã eu vim aqui coloquei tudo para o santo e lá tá vindo uma água bem fraquinha da grota que eu tô repondo né é porque minha caixa lá em cima do morro ela vaza muita água galera eu fiz um eu coloquei aquele sample lá o eu coloquei o o samuca virado para cima mas vou ter que ir lá mexer ele tá dando muita onda no tanque e eu acho que daqui a pouco ele vai começar a vazar jogar por cima do tanque eu vou ter que mexer nisso ali não vai prestar eu logo logo eu acho que vou ter que soltar o segundo samuca eu na verdade eu acho que eu vou tirar aquele samuca fora eu vou fazer um outro esquema ali para chafariz alguma coisa para oxigenar melhor se ele não tá não eu não tô gostando eu não gostei desse samuca na réu esse samp feito com lona e madeira aqui eu vou tirar vou arrancar esses andames aqui e dali até o final desse dessa construção quadrada aqui vai ser tudo sempre essa lateral aqui todinho né não muito encostado e lá até no fim tem mais uns 20 30 metros eu quero pretendo fazer tudo tudo cama de cultivo e decantação né e daí ali tem o segundo tanque dá para fazer mais três se eu não me engano do lado de lá pela minhas medidas e do lado de lá ainda sobra uma tira para fazer mais uns 10 tanques aí vou fazer tudo tanque futuramente claro oi pessoal é passando para dizer aqui mais ou menos mostrar e pedir uma dica aí para quem souber esse aqui é o meu sample provisório o dia que eu consegui fazer os 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 novos samples aí né nossos filtros novos eu tô usando aqui ó eu fiz uma casinha aqui provisória eu tô usando um uma peça aqui de 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 temporizador aqui automático e ela ela me ajuda bastante com energia cara galera eu não gasto tanta energia aqui eu gasto muito pouca energia por enquanto ela toca ela liga ela toca trabalha 35 minutos a bomba e fica uma hora e vinte e cinco minutos parada é uma hora é uma hora e vinte e cinco se eu não tô engano não tô galera a dica que eu gostaria que alguém me desse me informasse eu vi na internet aí mas eu não compreendi muito bem como é que se faz um sensor de nível eles colocam um sensor em cima e um embaixo tipo quando chega em baixo ela desliga quando chega água em cima ela liga mas eu não entendi como é que se monta como é que se liga direito aquele negócio aí eles colocam para ligar numa numa caixinha tipo um disjuntor lá esquisito que eu não compreendi o negócio senão já teria comprado porque daí nesse caso aqui do meu caso me ajudaria bastante porque eu a cada tipo água tá vindo correndo da grota ali ó tá correndo pouquinho mas daqui a pouco de noite por exemplo é ela tá esbordando o tanque aqui se eu deixar só água que vem dos filtros ela normaliza né agora ligou a bomba acabou de ligar a bomba ela normaliza mas eu coloco a água em cheia lá por exemplo agora da grota de manhã cedo à noite isso aqui tá esbordando então eu tenho que vir aqui fechar a água ou botar tocar direto tipo umas duas ou três horas aqui ó e com aquele sensor de nível meu pra mim seria um ideal o galera eu tô com uma ideia meia louca na minha cabeça eu vi aí na internet um uns aparelhos aí de de turbina pelton e enfim né eu quero botar uma turbina pelton no meu sistema que valeu é isso aí